Há 24 anos, o seu noleto é responsável pela tranquilidade daqueles pais que decidem dar a ele o dever de levar e buscar os filhos na escola. Um serviço que começou com o seu noleto, passou para a esposa e hoje toda a família é habilitada na categoria D. Essa é uma das exigências para se fazer transporte escolar. Além disso, o veículo precisa estar com todo o equipamento e documentação em dias. O conforto deve estar à frente de tudo. Esses dias de férias mesmo, os carros todos vão para a revisão, que a gente tem que dar uma geral para que ele não fique dando problema durante o ano letivo. O Código Nacional de Trânsito determina que os veículos de transporte escolar devem ser autorizados pelos DETRANS e Secretarias de Trânsito Municipal. Devem também atender os seguintes requisitos. Registro como veículo de passageiros. Inspeção duas vezes ao ano. Para verificação dos itens obrigatórios e de segurança. Uma faixa amarela com a inscrição escolar. A meia altura e em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha na extremidade superior da parte traseira. Cintos de segurança em número igual à lotação do veículo. A fiscalização fica a cargo dos órgãos de trânsito. Entre eles, a Polícia Militar Rodoviária. A gente faz todo o nosso procedimento para justamente não ter algum outro problema futuro. Então a gente faz o nosso procedimento. E o que mais a gente verifica aí é condutores não habilitados ou condutores com categoria diferente. A gente verifica muito essa situação. E o que mais a gente verifica aí é condutores com categoria diferente.